Curiosidade sobre os lobos, porque os lobos uivam, a cena de um lobo solitário em cima de uma montanha com o pescoço esticado e o focinho na direção da lua cheia, uivando, é um clássico do cinema. Mas não há nenhuma explicação científica para isso, ou seja, de que esteja uivando para a lua, esse animal pertence, o rocão doméstico, a família dos canídeos e como desde os tempos imemoriais do lobo foi considerado uma ameaça ao homem em decorrência da sua velocidade, velocidade, até 70 km por hora. Obrigado.